Os colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário, também através dos seus lares, internautas. Quero também inicialmente parabenizar a todos aqueles que participaram do grande momento democrático ontem nas eleições para novas direções escolares, das nossas escolas ICIs. Parabenizar a todos aqueles que participaram, independente do resultado, aqueles, os vencedores, o que tem que vencer é a educação. Então quero parabenizar a todos aqueles que participaram, em especial aqueles que foram cumprir o seu dever de comparecer às urnas para votar. Os pais, os funcionários, os alunos, todos aqueles que participaram desse processo e principalmente os voluntários, as pessoas voluntárias, as pessoas das APPs das escolas, as pessoas que participaram, que comporam as comissões, que ficaram durante esses dois dias inteiros à disposição, voluntariamente, lideranças da comunidade, muitas pessoas que realmente fizeram acontecer esse processo eleitoral. Tenho fotos agora para iniciar do evento realizado ontem na Cevalha, em agradecimento aos colaboradores do último pedágio do qual participamos lá na Rua José Reuter, onde todos os semáforos foram arrecadados cerca de R$ 22.337,60. E a gente foi aí agraciado com o encontro, agradecimento na noite de hoje, a nossa assessoria esteve presente. Parabéns mais uma vez do trabalho que faz a Cevalha e foi bom termos contribuído também com a nossa equipe nesse pedágio. Fotos da audiência pública na sede da AMP, ontem à noite, o vereador Rienza aqui já comentou, o vereador Vanderlick lá esteve também, onde estivemos acompanhando as continuidades das discussões, tem as fotos ali, das discussões temáticas do plano diretor da nossa cidade. Na sequência, fotos do terceiro Fórum de Segurança Pública de Blumenau, realizado ontem também aqui em Blumenau, na SDR, onde estivemos, onde quero parabenizar toda a organização, as temáticas elaboradas para a discussão, os consegues e demais envolvidos, pois o tema Segurança Pública, vereador Cesar Cinha, é cada vez mais uma das grandes prioridades a serem sempre discutidas, reivindicadas, exigidas e planejadas em favor da população. Fotos na sequência da reunião do Conselho Municipal ontem também, e falo dessas diversas agendas que participamos, ou nossa assessoria, para demonstrar inclusive quantas demandas existem em um único dia só, para um vereador participar em nossa cidade, onde às vezes nossa presença se torna necessária em diversos lugares ao mesmo tempo, e daí a importância da assessoria atuante, que busca dar esse suporte no nosso trabalho diário. Temos acompanhado muitas dessas questões da área da saúde, para a qual temos feito inúmeras reivindicações, em apoio aos conselhos locais, regionais, unidades de saúde, usuários que têm trazido suas demandas, onde buscamos reforçar, buscamos somar esforços para se obter soluções na área da saúde pública de Blumenau. Quero destacar também, e reforçar no tempo que me resta, a importância da audiência pública, hoje à noite às 19h, e tem algumas fotos aí para a gente acompanhar, aqui nesta casa, para tratarmos sobre a qualidade do macadâmico que está sendo colocado na maioria das ruas sem pavimentação de nossa cidade. Onde é importante a presença dos representantes do governo municipal, seria interessante, obviamente, inclusive a presença do prefeito, que é o chefe do poder executivo da nossa cidade, deve se inteirar do sofrimento do povo dos bairros, dessas ruas em Blumenau, e que tem a responsabilidade de encontrar soluções através de sua equipe. Importante a presença da comunidade, das pessoas que enfrentam esse problema em seu dia a dia, pois de fato, onde é colocado esse material, vereador César Sim, ao invés de melhorar, prejudica e piora, e muito, e muito, as condições das ruas. Conforme algumas fotos aí que estamos vendo, aí está o convite para reforçar, para frisar a importância da audiência pública hoje à noite. Tem alguns áudios também, né, Ari? Tem alguns áudios aí que a gente gostaria de acompanhar. Prefeito. Nosso Morro da Figueira aí, porque está feio. Precisamos do SAMU, o SAMU não subiu o morro, e aí como que fica a nós? Dá uma força aí para nós, não só lá no centro. Obrigada. Olha só, prefeito, a situação que a nossa estrada está aí, não sobe nada. Meu caminhão do SAMU subiu. É bom que é difícil ver que o Maca Macaca, a grandona lá. Esse dia o velho Fernando ali, cara, doente, quase morto ali, cara, tiver que tirar nas costas, um coitado, um velho, cara, que não sobe o carro. Nossa senhora não desce. Ele só quer o voto no tempo da eleição, cara, ele não precisa, cara, desse tipo de gente, tá? Nós precisamos de um vereador, prefeito, ele já está na nossa rua, cara, no nosso bairro. O prefeito só foi benefício para um centro, cara, os bairros esquecer de nós, porque é isso. Não, está errado, cara. Agora estou tentando aqui descer o Morro da Fieira, tem que se agarrar nas cercas, pelas beiradas. O que passa os moradores dessas ruas, a gente tem que ir pelas laterais da rua, se agarrando, vereador Fábio Fiedler, nas cercas, nos moerões, onde for possível, nas lixeiras, no capim, se agarrando para poder descer a rua, para poder chegar ao ponto de ônibus, para poder chegar num posto de saúde, para poder ir para o trabalho, para poder as crianças ir para a escola. Essa é a situação, vereador Zeca Bombeiro, que está vivendo em muitas comunidades, em diversos bairros, diversas ruas da nossa cidade, ainda sem pavimentação, infelizmente, mas que não precisariam estar vivendo uma situação tão lastimável se não fosse o atual material macadami, que é utilizado ultimamente, licitado pelo poder público da nossa cidade, e que tem causado esse grande transtorno. Por isso, quero reforçar, realmente, a importância de todas as pessoas que estão prejudicadas com esse serviço da Secretaria de Serviços Urbanos, que venham participar hoje à noite, venham aqui para discutir a possibilidade e a necessidade de substituição desse material. Se for o caso, vereador Marco Antônio, eu acredito que tenha que ser rescindido a licitação da empresa que fornece o material, ou a empresa fornece o material de qualidade, ou seja rescindido a licitação com essa empresa, não dá para admitir o fornecimento desse material que é pago e a gente sabe que não é barato, se tem que se encontrar outras formas. Vou trazer sugestões também, não só fazer crítica, vou trazer sugestões, inclusive já apresentei ao líder do governo aqui, sugestões de possíveis locais onde tem o material de melhor qualidade para ser retirado e colocado nessas ruas, basta a boa vontade do poder público também de se interessar, de fazer as licenças ambientais, de negociar com os proprietários desses terrenos, dessas áreas que existe, esse material para ser retirado. E tem interesse de buscar a solução, o que não dá é para ficar nessa situação. Crianças não estão, mães não estão conseguindo levar seus filhos à creche, ocorrências de SAMU, corpo de bombeiros não estão conseguindo ser atendidas nesses locais, vereador Zeca Bombeiro, não tem como o bombeiro acessar esses locais aí, é impossível, talvez nesses locais aí agora o Arcanjo vai poder ajudar, porque por terra, na condição que está esse macadame, não tem jeito. Parabenizar aqui as pessoas, as ONGs de proteção animal, todas as pessoas que estão no plenário, gostaria que focasse também, se possível, a presença de todos no plenário, que hoje vão acompanhar a votação do importante projeto aqui nesta casa, que desde já, já estou assumindo compromisso através da bancada do Partido dos Trabalhadores, que nossa bancada vai votar favorável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.